Fala galera, vocês estão aqui no Rock1967 do Nós Nerds, se o bicho pegou para falar semana passada na sexta-feira que tinha um pouco menos, bem menos notícia, dá uma olhada aí na tela em cima, quanta notícia tem ali, daqui até aqui. Então, hoje vai ser rápido, mas eu não posso deixar de mandar o salve para a galera que pediu o salve, ninguém pediu, não vou mandar o salve para ninguém. Bom, vamos lá, a gente jogou, nós ganhamos a cópia, jogamos Dondai Minerva, é galera, sério, não morra mesmo o texto da Rafaela, ela jogou o joguinho aí da Minerva, que é um joguinho, me parece ser um jogo bastante legal, essa coisa da gente que tem que falar de joguinho, que fala com camor, com carinho, mas não é legal não, é jogo, Dondai Minerva é um jogo muito, me parece ser um jogo muito legal, Dondai Minerva está aí, tentando escapar de um lugar todo assombrado, eu vou falar rápido porque é para vocês lerem aí, está a matéria bem explicadinha, bem bacana, da Rafaela. Também jogamos McWarrior, Mercenaries, McWarrior 5, Mercenaries, jogo para PC, está aí, o outro é para todas as plataformas, e aqui nós temos o McWarrior, que foi jogado pelo Gustavo, que está sem foto, não pode, tem que botar foto, Gustavo, mas ele jogou, a gente já soltou esse texto aí no final de semana passada, errado, tomamos uma chamada, quebrei o embargo, deixa para lá. Bom, vamos lá, notícias, de segunda para cá tive um monte de notícias, e por incrível que pareça, a minha casa virou um caos, a minha vida virou um caos na segunda até ontem, né, até terça, segunda e terça foi uma confusão, muito texto, muita coisa para fazer, e essa semana não saiu, e não vai sair os jogos de lançamento da semana do Xbox, infelizmente, mas vamos lá. Spionner, desbrava o universo no Switch, um jogo de Switch, ó, bonitinho, parece um joguinho 2D, bacaninha, se você não está enganando, é 2D, você joga olhando de cima, tá, você controla com os dois stickers, aquela coisa de move com um e atira com o outro, bonitinho, joguinho para Switch, Free Fire ganhou música feita pelo MCJP e pelo Mano Brown, tá, é um rap meio estilizado, bom, é uma música legal que eles fizeram aí, em homenagem para o Free Fire, tá, foi lançada no Mundial, e agora ganhou um clipe do Count Zilla, com participação de alguns jogadores de Free Fire. Gwent lançou a expansão Merchants of Ophir, ou Mercadores de Ophir, essa expansão já está disponível para iOS e PC. Point Blank recebeu, vai recebendo uma nova, tá recebendo uma nova atualização de verão, com várias coisas que vêm, armas com desenho para o verão, e as armas aqui, dá um clique rápido para carregar as armas, elas têm uma carinha de aquário e você ganha um chapéu Baiacu. Eu já fiz um troféu há muito tempo atrás chamado Baiacu de Ouro, era para aquelas pessoas que têm um ego muito grande, sabe, você passa a barriguinha, o cara assim, e aqui no finalzinho você pode assistir todas as 3 horas e blá blá blá, qual que foi a competição das finais da Copa On Game 2019 de Point Blank. Ok? Para quem curte. Então lá, nós temos aí a promoção de Natal da Playstation. A Playstation começou a promoção de Natal, divulgando a promoção de Natal dela no varejo. Tá? Isso aqui é a promoção dela de varejo, que os varejistas já estão entrando com os preços de Natal. E aí, ó, mais uma atualização, atualização Freedom, do Windcraft Corporation. Windcraft Corporation, para quem não conhece, é o jogo da Devolvina da Vila Monarque, que você negocia cannabis. É, você negocia cannabis medicinal e está aí para você fazer a sua jogada. Ele saiu agora com uma sandbox, onde você tem um pouco mais de liberdade para fazer o que quiser. Ok? Olha aí, galera, para quem mora aí no sul, Curitiba receberá a Arena Extra. É um grande espaço, é o maior espaço para games, 300 pessoas por dia para jogar. Ela já está com uma agendinha já preparada, tal, uma agenda pequena, né? Se você desenvolver, é só cinco dias, mas daí para frente vai continuar tendo programação. Essa é a programação, o pessoal do INTZ e do Corinthians de Free Fire. Depois, isso no dia 14, no dia 15, só INTZ. No dia 16, só a equipe do Corinthians. E no dia 17, 18, 19, Piozinho, influenciador de Free Fire, vai estar lá fazendo ações no local. Ok? Fica na Avenida Marachã Humberto de Alencar, Castelo Branco. 230 em Curitiba, Paraná. Tá aí, ó. Cabum está divulgando a Super Máquina. A Super Máquina da Cabum é uma promoção que ela faz todo ano, tá? Onde você faz compras e, a partir do momento que você fez essas compras, você ganha o número para receber um sorteio, um Super Máquinaço com 1,9, placa-mãe, altíssima performance, placa de vídeo, 2080 da Strix, monitor game de 49 polegadas, curvo e, bom, Super Máquina. Você faz as compras agora no final do ano e, quem sabe, você dá sorte e ganha. Se você der essa sorte e ganha, porque você viu essa matéria aqui, manda um picolé de coco para mim. Muito obrigado. Tá? Olha, PES Lite vai chegar para todas as plataformas. Todas as plataformas significa PC, Xbox, Playstation e Switch, creio eu. Vão receber PES 20 Lite, que é o PES gratuito que você pode jogar sem custo. Não, não chega para o Switch. Está aqui, Steam, Xbox One e PS4. Aqui aí vai chegar, tem o que você pode jogar offline e tem o que você pode jogar online na matéria. Leiam. E aqui estão os grandes ganhadores do Brasil Game Awards de 2019. É, hoje é quarta-feira, amanhã tem The Game Awards, né, que é o TGA e o BGA já foi anunciado de ganhadores. Tivemos quatro grandes ganhadores, tá, no BGA, que foi o Sekiro, que junto com o Death Stranding tiveram quatro indicações. Ele ganhou duas indicações, dois prêmios, Sekiro ganhou dois, Death Stranding ganhou dois, Call of Duty ganhou dois e Mortal Kombat 11 também ganharam duas, dois prêmios. Todos os prêmios estão aqui, sendo que o jogo do ano pelo Brasil foi Sekiro Shadows Die Twice. Blazing Come é o jogo nacional, Cyberpunk é o mais esperado, isso aí eu acho que vai ser em todas as premiações. O melhor jogo original, Death Stranding, blá, 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 blá. Só teve uma coisa aqui que eu vou sincero dizer pra vocês, que eu fiquei assim, como? Se vocês forem olhar aqui, a Activision ganhou vários prêmios, tá, dentro do possível aqui. E como é que ela não ganhou como publisher? Ganhou a Nintendo. Eu não entendi isso, mas tudo bem. Não sei o critério. Tá aí, ó, State of Play, o último de 2019, rolou ontem, tá? Tá aqui o vídeo com ele todo aqui, pra quem quiser assistir. Teve vários anúncios, anúncios de jogos que vão sair no ano que vem, anúncios de jogos que estarão chegando, vão ser lançados futuramente. Quem quiser assistir, dá uma assistida lá, tem que andar rápido, não pode parar. Samsung 8K, você aqui tem que entender como é que rola o scaling da 8K da Samsung. Pra quem tiver interessado em comprar uma TV de QLED 8K de 75 polegadas, ó, um dos modelos dela, né? Que não é esse modelo aqui de baixo, é aquela imagem meramente ilustrativa, que é a K900, ela faz o scaling de tudo que entra, ela joga pra próximo de 8K. Ela não tem como jogar pra 8K, mas ela joga pra perto de 8K. Tá aí, só conferir no blog. Tá aí, ó, Champions of the Fields, campeões do terreno. Campeões do campo, tá, um jogo de celular, jogo pra móveis, né? Tá chegando na Apple Store e na Google Play Store, você pode entrar lá, é aprovado pelo Roberto Carlos. Não, é época de Natal, mas o Roberto Carlos que eles estão falando é o jogador, tá, gente? E é um jogo que me parece bastante interessante, também tem aqui, eu vou aproveitar aqui, fizeram uma campanha junto ao vendedor desse controle aqui na loja GameC. Perdão. Liga de eFootball, tem 10 clubes na temporada de 19 e 20, tá? Aqui são os 10 clubes que vão participar da temporada, que você vai poder jogar nessa temporada, nos torneios oficiais do eFootball PES 2020. Então, se você for competir, tem aqui o site pra você se inscrever e participe. Nesse final de semana rolou a Metal League 6, né? O final da Metal League 6 e quem ganhou foi um europeu e o Brasil ficou em quarto. E rolou o final da Liga Universitária, que é totalmente brasileira. O time que ganhou vai fazer uma visita na Hoplon lá em Floripa. Olha, gente, a HiHest tá fazendo um evento solidário agora no dia 12, amanhã, que é o Winter Wishes, né? Os desejos de inverno, que é feito para a organização, para a fundação Make-A-Wish, tá? Então, por favor, se vocês puderem fazer uma doação, façam, porque é sempre bom doar pra receber muito mais de volta. Eu acredito nisso, quem não acredita, deveria. Resident Evil 3 chega em 2020, como quem assistiu a matéria do State of Play, ouviu o State of Play, já tá sabendo que Resident Evil 3 e-mails chega em 2020. Aqui tem a data aqui dentro da matéria. Tá aí, ó, o jogo tá com uma capa linda, tem um trailer. Olha, tá bonito. Muito bonito. Tá ok? Tá aí. São essas as notícias que a gente viu e falou. Eu vou botar os links abaixo do vídeo. E quem quiser um salve, pra mim dar um salve no início do vídeo de sexta-feira, é só pedir. E eu dou. Valeu, galera. Muito obrigado. Sargento Rock1967. Olhei aqui o tecladinho pra achar a tecla pra parar e fui.